Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Williams, sejam bem-vindos a mais vídeos deste canal e dessa vez eu vou mostrar pra vocês como eu edito meus vídeos e como você pode melhorar e acelerar o processo de edição dos seus vídeos para o seu canal no YouTube. Uma coisa que já me perguntaram aqui no canal é como eu faço para editar os meus vídeos e eu vou mostrar pra vocês como é este processo de edição e algumas dicas também para você poder acelerar, fazendo com que você otimize o seu trabalho, o seu tempo e faz com que você edite seus vídeos com mais eficiência e mais rápido. Então se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos para o vídeo! Para editar os meus vídeos eu utilizo o programa Vegas, mas você pode utilizar essas dicas para qualquer editor de vídeo que você utilizar, seja ele para computador ou para celular. Eu vou mostrar pra vocês o meu processo de edição e você pode aplicar essas dicas em qualquer editor. Então basicamente sou eu que edito todos os vídeos aqui do canal e eu faço esse processo de edição para facilitar e acelerar todo esse processo. Primeiramente o que eu faço é abrir um template já pré-editado com todas as informações e tudo aquilo que eu vou utilizar no meu vídeo. Então veja só que aqui está um template em Full HD, porque no caso aqui no Vegas ele possibilita você já criar um projeto com a resolução que você vai renderizar. Então no caso aqui já está em Full HD. Então a principal dica desse vídeo é, já tenha o seu vídeo pré-editado. Mas você pode me perguntar, como que eu vou pré-editar o meu vídeo se eu nem sei sobre o que vai ser o meu próximo vídeo e nem sei como eu vou editar ele? E a dica é simples, basicamente já adicione todos os elementos que são padrões em todos os seus vídeos. No meu caso, vejam só que eu vou aumentar aqui a linha do tempo, vou abaixar aqui e mostrar pra vocês que já tem alguns elementos e eu vou mostrar todos eles. Aqui na barra superior eu tenho aqui a marca d'água para o vídeo, que é aquela marca d'água que fica na direita embaixo do meu vídeo. Agora eu não utilizo mais ela, então sempre eu venho aqui e apago dos meus vídeos ela, porque é uma logo antiga que eu tinha no meu canal e eu não utilizo mais. E essa logo de baixo também, veja só que nem está com a opacidade porque eu nem utilizo mais. Então aquilo que você não vai utilizando você pode ir excluindo para facilitar aí na sua edição. Vindo um pouco mais abaixo, a primeira coisa que aparece aqui é o meu nome que aparece em todos os meus vídeos. Então no início dos meus vídeos, quando eu falo meu nome, aparece esse Lower Third com o nome do meu canal já com uma edição de introdução. Então veja só que ele já começa com esse efeito de glitch e ele fica aqui por um tempo e depois desaparece. Basicamente eu fiz essa edição em outro momento e somente adicionei aqui na minha linha do tempo para poder utilizar em todos os meus vídeos. Além disso, eu já tenho aqui também a animação do like, a animação do inscrever-se e a animação do Instagram. Então todos esses Lower Thirds já ficam aqui pré-editados no meu vídeo e basta eu colocar ele quando eu for editar e no momento certo em que eu peço para as pessoas se inscreverem, deixarem o like e tudo mais. Inclusive se você quiser deixa o like aí, me ajuda bastante. Além disso, descendo um pouco abaixo, tem aqui uma faixa de música que é a música que eu utilizo nos fundos do meu vídeo. E eu não sei se vai dar para ver, mas aqui na barra de volume ele já está bem baixo, está mais ou menos entre 34 e 36 decibéis. Isso porque este volume é o ideal que eu utilizo nos meus vídeos, então entre 34 e 36 decibéis fica perfeito para não atrapalhar a minha voz, dependendo aqui da música que eu utilizo. No caso, geralmente eu utilizo a música Know Myself, que é uma música que está disponível gratuitamente na biblioteca de áudios do YouTube. Então se você quiser procurar, está lá. E vindo aqui um pouco mais para a direita, tem aqui uma faixa de áudio da minha intro. E se eu vir lá para cima, está a intro nova que eu utilizo aqui nos meus vídeos. E essa introdução é que eu utilizo em todos os meus vídeos desde 2018, é uma intro que eu gosto bastante, fui eu mesmo que fiz. E ela já está aqui pré-adicionada para poder editar os meus vídeos. Basicamente eu utilizo várias camadas aqui na aba de edição, eu já deixo elas já pré-adicionadas aqui na minha edição para não me atrapalhar quando eu for adicionar os meus vídeos. Então veja só que a primeira camada é a da intro do canal, então ela fica acima de todas para não atrapalhar. Aí tem algumas camadas de vídeo aqui, tem uma camada de áudio também da intro de inscreva-se, animação de like e tudo mais. E tem aqui embaixo a camada principal do vídeo, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E por último a camada de áudio, então veja só que está bem dividido. Vindo aqui um pouco mais para a direita, eu tenho também esse lower third editável, que basicamente é quando eu quero adicionar aqui o nome de alguma coisa que aparece no vídeo, eu posso vir aqui e simplesmente editar o que está sendo escrito nele. Então veja só que está com o nome do meu canal, mas eu posso escrever o que eu quiser. Por exemplo, inscreva-se, ele já vai alterar ali automaticamente na direita e eu posso vir aqui e editar a qualquer momento, posso inclusive copiar e colar para poder editar várias e várias vezes. Além disso aqui na direita eu também tenho o logo que eu utilizo em todos os meus vídeos, ele já está aqui pré-adicionado e eu posso movimentar ele, aumentar ou diminuir o tempo que ele vai permanecer no meu vídeo. Isso facilita também porque já está ali adicionado e eu já utilizo ele em todos os meus vídeos que tem aqui no meu canal, para eu deixar ali a minha marca sabendo que aquele vídeo é meu. Eu tenho também aqui uma transição logo acima, vejam só que está aqui um switch, se eu der um play aqui vai aparecer ali a transição e é a transição que eu utilizo nos meus vídeos também. A camada de vídeo dela eu deixo bem acima, na mesma layer aqui da camada da introdução e o áudio dele não importa muito onde está, eu deixo aqui embaixo, não tem problema. Por fim aqui na minha linha do tempo eu deixo a tela final do meu vídeo já pré-adicionada, vejam só que ele está aqui no final e eu deixo exatamente com o tempo de telas finais aqui do YouTube que são de 20 segundos, então vejam só que se eu ver aqui a duração dele ali no canto inferior direito vai aparecer ali 20 segundos exatamente, então eu já sei exatamente o tamanho dessa minha tela final e já deixo ela adicionada aqui também na minha linha do tempo para poder colocar no final desses meus vídeos. Mas aí você pode estar se perguntando, como que eu vou fazer para poder editar o meu vídeo nesse vídeo já pré-editado? Bom, é bem simples, basta você abrir esse projeto e copiar e colar aqui os vídeos que você vai editar no caso aqui do Vegas eu posso simplesmente arrastar os vídeos que eu quero editar, os áudios e tudo mais além disso eu tenho aqui também o Project Media no Vegas que eu posso ver e deixar pré-salvo algumas mídias, músicas, imagens e tudo mais para poder facilitar ainda mais a minha edição. Então basicamente aqui aparece tudo que já está adicionado ali na minha linha do tempo como as intros, as animações de like e tudo mais, inclusive tem aqui alguns vídeos para eu poder editar e também tem músicas que eu deixo já pré-adicionadas caso eu queira colocar uma outra música de fundo diferente daquela que já está adicionada, então por exemplo, essa Church of Eight Wheels eu utilizo bastante também e basicamente eu posso vir aqui e arrastar para a minha linha do tempo para poder adicionar aqui no meu vídeo também. Tem também aqui alguns efeitos sonoros, finais de vídeo, imagens e tudo mais tudo isso eu posso utilizar aqui nos meus vídeos porque já estão salvas no meu template e você pode também adicionar isso caso você queira para poder facilitar então basicamente a dica geral desse vídeo é crie um template de edições para facilitar e fazer com que você perca menos tempo adicionando essas mídias na hora da sua edição. Eu adicionei aqui um vídeo apenas como exemplo para mostrar para vocês como eu faria essa edição com esse meu template já pré-editado. Basicamente eu arrastei aqui o meu vídeo para a minha linha do tempo colocando ele aqui na minha camada de vídeo e de áudio inclusive aqui na minha camada de áudio eu já deixo uma linha do espectro do meu volume então eu posso aumentar ou diminuir ele aqui no momento que eu quiser se você utiliza pelo Vegas é só você clicar V na sua linha de áudio assim eu posso controlar também o áudio da minha voz com relação à música de fundo então basicamente você pode aí controlar para deixar a música de fundo mais baixo que a sua voz e aqui eu posso editar o meu vídeo tranquilamente eu posso vir aqui fazer cortes, apagar o excesso e indo editando o meu vídeo normalmente aqui nessa minha linha do tempo já pré-editada. Por exemplo se aqui fosse a introdução eu venho aqui na minha introdução arrasto ela aqui para baixo do meu vídeo e eu posso movimentar aqui a minha outra parte do vídeo e vou dar um para ele mostrar para vocês que eu falo ali e já começa a minha introdução automaticamente inclusive eu posso colocar aqui o meu nome no começo do vídeo e eu geralmente deixo assim eu coloco aqui o meu nome no começo abro aqui para introdução e depois já começa o vídeo colocando ali a animação de like inscreva-se e tudo mais e você pode continuar a edição normalmente como eu disse isso funciona tanto para computador quanto para celular porque agora os editores de vídeo para celular possibilitam você também a criar e abrir projetos já pré-editados isso funciona para o KineMaster e também para outros editores basta você pesquisar aí e utilizar esta função para a sua edição e se você já tiver essa pré-edição ativa aí nos seus vídeos vai te poupar bastante tempo porque você não vai precisar ir lá na sua pasta e copiar e colar todos esses arquivos sempre que você for fazer uma edição basicamente é assim que eu edito os meus vídeos se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão comente aqui embaixo que eu irei responder deixe seu like isso me ajuda bastante e se inscreva no canal então é isso, obrigado a todos fiquem com Deus, até a próxima tchau